Olá, está começando o TV Câmara Informa, um noticiário da Câmara Municipal de Assis. Confira nessa edição. Veja como foi a sessão ordinária dessa semana. Mandamento das obras da cratera, da Otto Ribeiro. Prefeitura Municipal abre inscrições para concurso público na área da saúde. Conheça os serviços online da Prefeitura Municipal. Secretário Municipal do Meio Ambiente deixa seu cargo. Câmara Municipal realiza audiência pública. E tem também a Agenda Cultural. Voltamos em instantes. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Vários projetos foram aprovados na sessão ordinária desta semana. Confira agora como foi. Foram aprovadas as três redações finais dos projetos Parada Segura e das Casas Lotéricas do vereador André Borracha e o Programa de Integração Ensino-Serviço-Comunidade, IESC, numa cooperação entre FEMA e Prefeitura Municipal. Foi adiado por duas sessões o projeto do vereador Camarguinho sobre a inclusão no calendário oficial do município da Semana de Conscientização sobre o Transtorno Bipolar. Uma vez que eu estou aguardando alguns dados de algumas pesquisas que eu estou fazendo, para a gente poder fazer uma complementação aqui no nosso discurso, em razão da importância desse projeto, inclusive para poder dar um up aí na questão dos investimentos na área de saúde mental do nosso município, quem sabe até vindo aí futuramente um CAPS-AD, e outros investimentos que são prioritários, que a gente vê em outros municípios e que falta aqui em Assis. Os vereadores também aprovaram a devolução de cerca de R$ 394 mil ao governo do Estado, que é a sobra de um convênio firmado com o município para a realização do transporte de alunos municipais e estaduais da zona rural. A Secretaria da Educação recebe mensalmente R$ 89 mil para a manutenção dos 19 ônibus da frota municipal e a contratação de monitores para acompanhar o transporte dos estudantes. E os vereadores se comprometeram a fiscalizar de perto esse convênio. Portanto, o nosso requerimento para a Dulce é que este recurso seja utilizado da melhor forma possível, mas que dê condições de uso, de infraestrutura, condições de contratação de monitor, condições de compra de uniformes para o motorista, para esses monitores, já que podemos utilizar esse recurso. Portanto, não existe, a partir de agora, a partir do ano de 2017, nenhuma justificativa para que não tenha monitores nesses veículos e que também se utilize desses recursos para, se for necessário, implantar ar-condicionado nesses veículos, contratação de novos monitores, manutenção de uma forma integral nesses 19 veículos, já que existe esses recursos disponíveis. Por último, os vereadores aprovaram o crédito adicional de R$ 830 mil, oriundos da realocação das verbas da FEMA para a execução do IESC. Há duas sessões atrás, R$ 500 mil oriundos de uma sobra orçamentária do ano de 2016, e esse específico agora, uma suplementação dentro do orçamento da FEMA, no valor de R$ 830 mil. Está sendo realocado dentro do orçamento da FEMA, retirando ali da compra de material permanente, da manutenção permanente da instituição, para complementar um recurso total, para que a FEMA possa dar início no programa Integração Serviços de Comunidade, um programa do curso de Medicina, que levará os seus alunos do curso, a partir do terceiro ano, para os postos de saúde, para que eles possam ter aulas dentro do posto de saúde e ter um contato mais direto com a comunidade. A equipe do TV Câmara Informa foi conferir as obras da cratera da Otto Ribeiro. O prazo de entrega se encerra no fim desse mês. É isso mesmo, Paula. E hoje, como vocês podem ver, nós estamos aqui nessa cratera que foi aberta na Avenida Otto Ribeiro. E eu vou mostrar as imagens aqui junto com a nossa equipe da TV Câmara. Essa cratera foi aberta por volta de janeiro desse ano e ocasionou muitos problemas para os moradores e para os habitantes da nossa cidade. E devido às fortes chuvas, se estendeu o prazo para que sejam terminadas as obras aqui da cratera. Vocês podem ver nas imagens aqui. E nós desejamos que essas obras consigam ser terminadas logo e que esse prazo possa ser suficiente para poder conseguir completar a obra. Prefeitura Municipal abre as inscrições do concurso público para a contratação de pediatra e enfermeiro. O repórter Júnior Totti traz as informações. No dia 22 de maio, a vereadora e professora Dedé foi até a tribuna para discutir alguns assuntos e dentre eles, o concurso público para a atuação de três pediatras e um enfermeiro na Estratégia Saúde da Família. O valor desse concurso é R$ 80,00. Ele vai acontecer no dia 11 de junho aqui na FEMA. E as inscrições podem ser feitas pelo site da FEMA, que está aqui no seu vídeo. E elas são do dia 22 até o dia 31 de maio. E no próximo bloco, o Portal da Prefeitura oferece serviços à população. Hélio Rosa Súcio deixa a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Câmara Municipal realiza audiência pública para tratar as leis orçamentárias do município. É depois do intervalo. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Você sabia que alguns pedidos de manutenção na cidade podem ser feitos online, direto do site da Prefeitura Municipal? Pois é isso que você verá agora. E para você cidadão e quer fazer uma reclamação ou pedido de conserto e de iluminação pública em seu bairro é muito simples. Entre no site www.assis.sp.gov.br e procure a aba iluminação pública. Assim que você entrar nessa página você encontrará um formulário para ser preenchido com todos os dados. Preencha este formulário e envie a sua solicitação. Você também pode, cidadão, realizar várias e diversas solicitações pela internet as quais serão encaminhadas para os setores responsáveis e é possível acompanhar através do protocolo ou CPF. As ordens do serviço são emitidas conforme o roteiro baseado nas solicitações dos cidadãos no telefone 0800-771-9084. Você também pode fazer outras solicitações como limpeza pública e limpeza de terrenos. O secretário do Meio Ambiente Hélio Rosa Súcio comunicou essa semana a sua saída da pasta. Segundo informações do site da Prefeitura Municipal planos pessoais e empresariais o impedem de continuar na administração. Assume interinamente o cargo Clóvis Marcelino, secretário de obras. Acontecerá dia 31 de maio às 19h aqui na Câmara Municipal a audiência pública que discutirá as leis de diretrizes orçamentárias para 2018 e o plano plurianual para o exercício de 2018 a 2021. O munícipe que queira participar com o uso da palavra deve se inscrever no site da Câmara. E fica agora com a Agenda Cultural. Olá, começa agora mais uma Agenda Cultural aqui do TV Câmara Informa. Eu vou falar primeiro do evento que vai acontecer no Teatro Municipal de Assis do Circuito Cultural Paulista que é uma peça teatral que vai acontecer dia 26 e tem o nome de Kiwi. Para você poder conhecer um pouquinho sobre essa peça você pode encontrar lá no site do Circuito Cultural Paulista e para você ter o seu ingresso você tem que ir até na portaria do Teatro Municipal de Assis no dia 23 de 5 a partir das 8 horas da manhã até as 5 levando o seu CPF e você tem direito a dois ingressos. vocês podem estar vendo aqui no nosso vídeo o banner desse teatro mas como eu já disse mais informações vocês podem encontrar no site do Circuito Cultural Paulista. você vai se acostumar a gente se acostuma com tudo nós comemos sentados em um tronco em cima do rio os pássaros os pássaros o sol o sol o sol o sol espero que você tenha gostado da nossa agenda cultural dessa semana eu fico por aqui até a próxima agenda cultural Paula é com você aí nos estúdios e o TV Câmara em forma de hoje fica por aqui participe conosco enviando sua sugestão ou dúvida pelo endereço tvcâmara arroba camaracis ponto sp ponto gov ponto br e não deixe também de acompanhar os demais programas da TV Câmara CIS uma boa semana a todos e até mais e até mais